Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que tá em casa, como é que você tá? Para um minuto, sente dentro de você e me responde com sinceridade. Como é que você tá? Sabe por que eu tô perguntando? Porque é fundamental e urgente que você se inclua na sua lista de prioridades. Saúde mental, qualidade de vida, estão derrubando pessoas, acabando com vidas numa velocidade crescente. A gente falou sobre isso hoje aqui no programa. Mas, assim, ao mesmo tempo, vai falar pra uma mãe, pra um pai, que tem que olhar pra si antes de cuidar de um filho. Até pouco tempo atrás, eu mesmo responderia que era um absurdo, que as pessoas que eu amo sempre vêm antes de mim. Agora eu te faço uma pergunta. Por que você acha que a instrução de emergência no avião é coloque a máscara primeiro em você e só depois auxilie os outros caso necessário? Porque pra ajudar alguém, você tem que estar respirando primeiro. Você tem que estar bem. Com a sua mente boa, com o seu coração em paz. Como é que você vai ajudar alguém que você ama se você tá em desespero? Se você tá escondendo de todo mundo, tá? Tá sentindo que tá se afundando. Como? Se a sua família depende de você, se a engrenagem da sua casa só funciona com você, então procura se cuidar. Procura ajuda. Cuida da sua saúde, do seu bem-estar, pra que você dê conta de cuidar de quem você ama, tá? Acima de você, só Deus. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manco sagrado. Obrigado, Mãezinha, mais um. Obrigado sempre. Agora, Júnior Lima, venha para o centro do palco. Pois não. Senhoras e senhores, ao vivo no Caldeirão, Júnior! Júnior! Mesmo tudo estando diferente O mood dela é sempre alto astral Todo dia ela faz tudo sempre igual Sempre igual Até disfarça, mas sei o que sente Só acontece quando é real Aqui dentro eu sinto igual Aqui dentro eu sinto igual Olha onde a gente chegou O próprio efeito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Só sei crescer Com força dos danos Olha onde a gente chegou O próprio efeito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Só sei crescer Com força dos danos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ainda te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Passa dos danos São mais de sete vidas entre a gente Nosso romance nada casual Mas todo dia ela faz tudo sempre igual É surreal Pra quem chegar nem precisa de lente Já decorei todo o seu manual Sei que você sente igual Sei que você sente igual Sei que você sente igual Olha onde a gente chegou O próprio efeito Assim é o nosso amor Cheio de defeitos Ontem a gente brigou Mas eu te amo Só sei crescer Com força dos danos Olha onde a gente chegou Eu te amo Eu te amo